Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Ampliar e democratizar o acesso à educação superior de qualidade gera impactos positivos para o desenvolvimento econômico e social do país. Proporcionar este nível de ensino a uma parcela maior da população ajuda a diminuir as desigualdades a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a geração de emprego e renda. Para falar sobre essa missão, eu recebo hoje o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Barbosa. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, Arnaldo. Bom falar contigo sobre o Futurice. Muito obrigado pelo convite. É sempre importante discutirmos o futuro do país e nada como pautar o desenvolvimento do país a partir da educação de qualidade, que é tudo que almejamos. Agora, essa secretaria que você está à frente, Arnaldo, a Secretaria de Educação Superior do MEC, ela tem várias funções importantes. São 63 universidades públicas federais, sem contar os institutos federais de ensino. É uma missão complicada? Como é que você está colocando em prática esse trabalho? É um desafio muito grande, mas sempre bastante prazeroso. Estamos estimulando o sonho de milhões de jovens, que são agentes de transformação e que têm tudo para desenvolver esse país. Então, a educação tem que ser um pilar do nosso desenvolvimento e estamos traçando uma estratégia de longo prazo. O Futurice entra nesse escopo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Futurice. O principal objetivo é garantir mais autonomia ainda às universidades e centros de ensino superior? Autonomia é esta já prevista na Constituição Federal? Perfeitamente. O artigo 206 e 207 fala sobre autonomia didático-pedagógica. O Futurice subsidia esse processo a partir do momento que estamos destinando mais receitas próprias para as universidades e institutos federais e garantindo ao mesmo tempo o orçamento público. Então, serão receitas adicionais. O fato é que com as despesas obrigatórias subindo ao longo do tempo, os recursos chamados discricionários, aqueles de livre alocação, têm caído ao longo do tempo. A partir do momento que esses recursos caem, as universidades acabam perdendo mais autonomia. Então, o Futurice vem para repor e, acima de tudo, se basear nas principais práticas internacionais. Antes da gente falar um pouquinho dessa questão da captação de recursos no mercado, que é um dos princípios do Futurice, eu queria que você comentasse com a gente, Arnaldo, os três grandes eixos do Futurice. São três grandes eixos que são propostos ali, não é isso? Perfeito. É bom deixar claro que ele é facultativo, justamente fortalecendo a autonomia das universidades e institutos federais. Aqueles que não quererem aderir, podem não fazê-lo. Então, a primeira questão é que são três eixos. O primeiro é gestão, governança e empreendedorismo. O segundo, pesquisa e inovação. E o terceiro, internacionalização. Qual é o objetivo? Que a gente torne o orçamento para as universidades cada vez mais equitativo, para que a gente possa gerar desenvolvimento social e regional e, acima de tudo, reduzir as nossas simetrias. Hoje, muitos dos recursos vão para o Sudeste. O Futurice vem também para alocar mais recursos no Norte e Nordeste. Por quê? Porque hoje o gasto por aluno dessas universidades é bem menor do que as maiores. Então, a gente quer, acima de tudo, ser mais justo. E, como eu disse, é uma prática que a gente se baseia nas melhores práticas internacionais. Hoje, as universidades públicas, que estão melhores alocadas no ranking internacional, entre as 50 melhores no ranking internacional, recebem por volta de 40% do orçamento público em relação ao orçamento total. Hoje, as universidades públicas brasileiras são totalmente independentes do orçamento. Então, nós queremos dar mais recursos adicionais para que elas possam gerar melhores práticas de inovação, de empreendedorismo e, acima de tudo, beneficiar os nossos alunos. E, lembrando, como você falou, que a opção deve ser feita pelas universidades. Elas vão continuar recebendo os recursos do Orçamento Geral da União distribuídos entre essas universidades e os centros de pesquisa. E o que for captado no mercado com esses instrumentos oportunizados pelo Futurice vai ser uma renda extra. Isso tem que ficar bem claro. Perfeitamente. Então, hoje, se eu quiser fazer uma doação, por exemplo, para o FRJ, eu tenho que imprimir uma GRU e esse recurso não vai destinado diretamente para o seu objetivo final, que pode ser premiar um aluno ou um projeto científico, por exemplo. Com o Futurice, a receita própria deixa de ir para o Caixa Único do Tesouro Nacional e passa diretamente para as universidades e institutos federais. Agora, o que a gente quer não é só mais receita. A gente também quer que as instituições federais de ensino superior tenham também comprometimento com a redução da despesa. Hoje, a despesa de pessoal das universidades é de 85% em relação à despesa total. Ou seja, a partir do momento que se alocou muito recurso no gasto com o pessoal, a gente reduziu os recursos alocados para as pesquisas. E isso prejudica toda a nossa visão de longo prazo em relação ao melhor posicionamento nos rankings internacionais. Em relação às melhores práticas nacionais, a gente se inspirou também nas universidades de São Paulo, Unicamp, USP, que acabam tendo limitado as despesas de pessoal e alocado mais recursos nas pesquisas. Por isso que elas ficam melhor colocadas nos rankings internacionais do que as universidades federais. Então, acima de tudo, são mais recursos, mas acima de tudo também mais responsabilidade para que a gente consiga ter aí uma educação de qualidade digna dos países desenvolvidos. Secretário, uma das características aqui do Brasil em pauta é trazer justamente perguntas da população para as autoridades responderem. Fomos às ruas de São Paulo e ouvimos estudantes. Vamos ver o que o primeiro tem a perguntar ao senhor. É o Gustavo Rastelato. Eu gostaria de saber que vantagens o Futurist vai trazer para os alunos. Bem, o Futurist foi construído pensando nos alunos, né? Eu disse recentemente que a gente tomou uma pílula da juventude, né? É encantador a quantidade de ideias geniais que essa geração tem. Então, o principal objetivo é fortalecer toda a agenda de acesso e permanência nas universidades com o objetivo de reduzir a taxa de evasão. Hoje nós temos uma taxa de evasão de 50%, é muito elevada. Então, o que a gente quer é que o aluno, aquele aluno brilhante, ele não fique pensando em lançar um projeto, uma startup na garagem da sua casa. A gente quer que ele vá para uma biblioteca, que ele compartilhe seu conhecimento, que ele tenha maior interação. E o objetivo, acima de tudo, é prover mais financiamento, mais incentivo, para que ele possa ter maiores índices de empregabilidade também. E, acima de tudo, permitir uma maior interação entre os departamentos. Hoje, existe um excesso de departamentalização. O Futurice, ele visa desenvolver uma ação multidisciplinar, que é tudo que o mercado de trabalho exige. Então, a gente quer formar não só bons trabalhadores, também quanto bons empreendedores. Esse é o grande objetivo do Futurice. Estamos corrigindo um erro histórico de termos nos distanciado tanto dos nossos alunos. A ideia é nos reaproximarmos e transformá-los em agentes que podem promover o desenvolvimento desse país, porque essa geração, ela é muito... ela tem uma capacidade... Tem acesso a uma quantidade de informação enorme, né? Que a gente não teve, né? Então, a gente, acima de tudo, na vida, a gente precisa passar o bastão adiante, né? E essa geração tem tudo para liderar esse país por um rumo muito melhor do que a gente tem hoje. Vamos a mais uma pergunta. Agora, ela é do Vinícius de Souza, também de São Paulo. O Futurice quer privatizar as universidades públicas? Bom, é justamente o contrário pelo que eu entendo aqui na nossa conversa. É, o que a gente sugere, especialmente para os alunos, né? É que eles sempre consultem a fonte primária. Qual a fonte primária? É o anteprojeto que a gente botou na internet, toda a consulta pública. Não leia somente o que os amigos estão falando, o que os jornais estão falando. Então, isso é uma falsa polêmica. A educação continua sendo gratuita, né? E, acima de tudo, a gente fortalece a autonomia das universidades. Então, não há que se falar em privatização. Existe uma polêmica sobre as organizações sociais, fundações de apoio. É bom deixar claro que quem decide o destino das universidades são os conselhos superiores, de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a LDB. Então, essas contratualizações com organizações ou fundações de apoio serão escolhidas pelos próprios reitores. Então, acima de tudo, a gente vai ter uma educação cada vez mais forte, né? E, acima de tudo, não tem nenhuma pauta sobre privatização, porque não estamos cobrando mensalidade e não estamos mudando o modelo jurídico. As universidades continuarão sendo autarquias. E continuarão recebendo recursos do Orçamento Geral da União. Perfeito. Isso que eu também ia perguntar para o senhor, a gente já falou um pouquinho sobre isso, os recursos do OGU continuarão vindo para as universidades. Agora, a questão do Futurice, de ter como um dos seus princípios, garantir essa maior autonomia financeira às universidades públicas federais e aos institutos de pesquisa, aos institutos técnicos, e permitir que eles captem recursos no mercado de diferentes formas, também permite que as universidades, elas, de uma certa forma, driblem restrições orçamentárias, contingenciamentos, o teto de gastos. É isso mesmo? Justamente. Nós temos uma nova estratégia de financiamento de longo prazo com três ações. Uma de prover mais acesso a recursos creditícios, financeiros, que a gente chama de funding. O segundo é fortalecer os fundos patrimoniais, ou seja, fundos de autonomia financeira das universidades. Então, aquele exemplo da doação, em vez de ir para o Caixa Único do Tesouro Nacional, vai direto para a universidade. Isso cria um sentimento de pertencimento muito forte entre a sociedade e as instituições federais. E o terceiro é um instrumento que a gente está chamando de fundo soberano do conhecimento, que vai ser um fundo negociado em bolsa, recursos adicionais e flexíveis. Então, aquela pessoa que quer investir e pensar na sua poupança de longo prazo, em vez de investir em títulos públicos, em vez de botar o seu dinheiro na poupança, poderá comprar cotas de projetos lançados pelas universidades, que terão aí grande valia no mercado. Por exemplo, o Uber, o Airbnb saíram de universidades. O iFood saiu da USP. Então, a ideia é prover melhores estratégias de financiamento para que as universidades ganhem mais recursos e tenham reconhecimento ainda maior pela nossa sociedade. Então, o ponto principal é que, a partir do momento que as universidades e os institutos possam aderir ao Futuris, eles não estarão mais sujeitos à PEC do gasto e ao contingenciamento, porque esses recursos terão natureza privada. Tanto os departamentos poderão captar esses recursos, quanto os próprios professores. E é bom deixar claro. Então, o próprio professor, que tem seu salário hoje limitado ao teto do STF, com esses recursos que serão de natureza extra, ele pode, inclusive, ganhar mais do que o ministro do STF. Por que isso é positivo? Porque isso pode gerar mais externalidades positivas para a nossa sociedade. Então, aquele professor, por exemplo, que encontrou a cura da dengue, ele gerar um benefício muito maior para a sociedade, que teremos uma cura de uma doença, e, ao mesmo tempo, ele pode patentear aquela descoberta e ele pode comercializar isso no mercado, que hoje tem várias restrições. Então, a gente está dando mais flexibilidade para que as universidades possam alavancar ainda mais o seu potencial. Secretário, então, essa engenharia econômica elaborada ali com o futuro, e se prevê que vários fundos contribuam para este rendimento extra, essa renda extra das universidades. Queria que você falasse um pouquinho de cada um para a gente de novo, porque eu acho que esse é um ponto bem interessante do projeto. Perfeitamente. Então, a primeira ação é o funding, né? Hoje tem uma dificuldade de acesso a recursos no mercado. Então, por exemplo, as empresas juniores, as fundações de apoio, as organizações sociais, poderão acessar recursos que hoje não estão sendo emprestados. Por exemplo, no Nordeste, nós temos o fundo do Nordeste, que o BNB, o Banco do Nordeste, empresta para os seus clientes. O fundo constitucional do Nordeste. O fundo constitucional. Então, esse recurso tem cerca de R$ 33 bilhões, entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que não são emprestados. A gente está disponibilizando esses recursos para que uma empresa júnior, por exemplo, ou uma startup, ou uma sociedade de propósito específico, um professor, um departamento, possa acessar esses recursos com o intuito de gerar mais patentes, mais ações de empreendedorismo e, acima de tudo, mais conhecimento. E, por fim, mais produtos também no mercado. Isso. Isso gera um círculo virtuoso, né? Traz cada vez mais receitas de longo prazo, adicionais ao orçamento público para as universidades. O segundo ponto é o fundo de autonomia financeira. Cada universidade poderá ter um. Cada universidade poderá ter um, terá mais flexibilidade. E aí, esses recursos terão natureza privada. Como acontece lá fora. Por exemplo, Harvard tem um fundo patrimonial de R$ 39,2 bilhões. Universidade of Texas, mais ou menos R$ 30 bilhões também. Inclusive, esses fundos patrimoniais já investem recursos no Brasil. Estamos, inclusive, já conversando com esses gestores para disponibilizar produtos e projetos para esses investidores. E o terceiro é o que a gente chama de fundo soberano do conhecimento. Os países desenvolvidos se valeram desse instrumento de recursos de longo prazo, especialmente proveniente de petróleo, de minério. Noruega. Noruega é o grande caso de sucesso, que gera recursos adicionais para a economia. O que a gente está fazendo? Tirando um fundo soberano do conhecimento a partir de um recurso que é infinito, que é o próprio conhecimento. E a gente acredita muito nas nossas instituições federais de ensino superior. Acreditamos muito nos nossos alunos. Por isso que a gente está disponibilizando mais recursos. Agora, da mesma forma, também a gente quer contraprestações em termos de governança. Hoje, o índice de governança do TCU, para as nossas universidades e institutos federais, é bem aquém do que a gente deveria ter de melhores práticas. Então, a gente também está exigindo... As melhores práticas vão ser premiadas no futuro? Esse é o grande objetivo. A gente não quer só premiar indicadores de processo. A gente quer ver indicadores de resultado, como, por exemplo, uma queda em uma taxa de evasão, por exemplo, ou o melhor posicionamento no ranking internacional de pesquisa. A ideia é que a gente comece a premiar aquelas melhores práticas e estimular realmente aqueles que são mais produtivos e têm maior responsabilidade com o recurso público. É bom deixar claro que a universidade é gratuita para o aluno, mas alguém paga essa conta. E é a nossa sociedade. E, geralmente, quem paga mais impostos são os mais pobres, por conta de termos impostos indiretos. Então, a nossa ideia é fortalecer a autonomia a partir do momento que a gente presta mais contas na sociedade. Uma das inovações do Futurice, que já existe em outras estruturas, ligando o Estado e bens públicos, é a questão de organizações sociais intermediarem esses recursos e fazerem a gestão desses recursos em diversas estruturas. Temos isso na educação, temos isso na saúde, temos isso no Ministério da Ciência, Tecnologia, de Inovações e Comunicações e vamos ter no Futurice. Existe uma crítica em relação a que essas organizações sociais poderiam tirar a autonomia das universidades a partir dessa gestão. Tem como corrigir isso, fazer com que isso não ocorra? Como é que está essa questão? Essa já foi uma contribuição da consulta pública. Nós vamos deixar mais claro na proposta de alteração legislativa que as atividades que as organizações sociais, as fundações de apoio desempenharão é fruto do que o próprio Conselho Superior e os reitores determinarem. Então, não há que se falar em quebra de autonomia a partir do momento que quem manda nas universidades é o Conselho Superior. Essas organizações são meios para atingir objetivos finalísticos, como eu disse, por exemplo, a taxa de evasão, maiores índices de empregabilidade. Então, os serviços prestados por essas organizações serão escolhidos pelos reitores. Agora, é bom deixar claro que hoje o Ministério da Educação, como você citou, Ciência, Tecnologia, Saúde, já dispõe de contratos de gestão... Já se utiliza desse mecanismo. Já se utiliza desse mecanismo. Por exemplo, o IMPA, o Estudo de Matemática Pura e Aplicada, que é uma organização social e que também tem ações de ensino. E da parte do IMPA, inclusive, temos um prêmio Nobel, o Arthur, com a medalha Schultz, para alguns é considerado como um prêmio Nobel. A Embrapi é um caso de excelência. A Embrapi, que ajuda a captação de recursos próprios para as próprias universidades. Então, uma das contribuições da consulta pública é deixar mais claro também que as fundações de apoio, que têm uma relação mais próxima com as universidades, também poderão ser utilizadas para gerar os benefícios que o futuro se almeja para a nossa sociedade. Então, não podemos criar uma guerra de narrativas. O importante é deixar claro que há 30 anos, há 30 anos, os reitores vêm pedindo para que eles tenham acesso direto à receita própria. Então, esse é o principal objetivo do Futuris. Quem é contra o Futuris está dizendo que não quer mais recursos para a educação. Que foi uma demanda histórica aí de três décadas dos reitores. Justamente. Então, é um recurso adicional e com mais flexibilidade. Então, a gente precisa ficar bem tranquilo. Enquanto muitos questionam o papel das organizações sociais, é bom deixar claro que algumas universidades, alguns departamentos querem se tornar organização social. Por exemplo, o Instituto Internacional de Física, que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles são um instituto que quer se tornar uma organização social. Então, a gente está trabalhando para que a gente consiga atender todas as demandas. E essas contribuições são muito importantes para a gente aperfeiçoar a educação do nosso país. E o diálogo com o Congresso? O senhor e o ministro da Educação foram ao Congresso algumas vezes desde que o Futuris foi lançado. Como é que está ali a conversa com os parlamentares? Acho que essa é a consulta pública que, de fato, é a que mais vale a pena. Porque na democracia, quem determina a direção de um projeto é o Congresso Nacional. Aqueles que representam o povo. Aqueles que representam o povo. E os congressistas têm se aproximado cada vez mais das universidades. O ministro tem chamado os congressistas para debaterem as necessidades das universidades, inclusive por meio de emendas. Nessa restrição orçamentária, muitos acabam destinando os recursos para as universidades, para os institutos federais. Então, fomos chamados ao Congresso, fomos convidados para a Comissão de Educação, Finanças e Tributação. Sempre estamos indo para esclarecer esses vários pontos. E também estamos preparando a base com mais informações para defender o projeto que é tão importante para o desenvolvimento do país. E a consulta pública? A consulta pública vai ser condensada e vai formar esse instrumento legislativo? Vai ser um projeto de lei ou vai ser uma medida provisória? Existe urgência. Poderia ser facilmente enviado por medida provisória, mas também a gente pode ter um instrumento importante, que é o projeto de lei com regime de urgência. É algo que precisa ser debatido, é uma decisão que cabe especialmente ao Palácio do Planalto. A gente sempre vai mostrar os dois lados. O mais importante é que a gente tenha que criar consensos incrementais. Cada vez mais a gente está trabalhando com vários reitores. É bom deixar claro que pelo menos 16 reitores já estarão conosco já na largada, que é uma adesão muito forte. Dentre eles, grandes universidades, Federal de São Carlos. É, ainda tem que fazer uma discussão. E é bom deixar claro que não deve-se falar em aderir ou não o futuro e se rejeitar o projeto nesse momento, que precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Só pode aderir a partir de assinar um termo de adesão, que é uma espécie de contrato. E só poderá fazê-lo depois de aprovado. Mas várias universidades, dentro dessas 16, querem aperfeiçoar o projeto, porque eles acreditam que a gente tem que sair dessa polarização. Não precisa ficar discutindo os vários partidos. Todos nós temos uma única bandeira, que é a educação de qualidade. Então, a gente tem que realmente baixar um pouco a temperatura e pensar no desenvolvimento do país e, acima de tudo, gerar mais benefícios para os nossos filhos e netos. Então, dentro da consulta pública, foi quase já um projeto de iniciativa popular. Já cerca de 59 mil pessoas se inscreveram no nosso site e já geraram mais de 20 mil comentários. Então, agora a gente está consolidando essas proposições, esses aperfeiçoamentos do anteprojeto que enviamos. E, acima de tudo, a gente pode adiantar que, primeiramente, fundações de apoio terão muita liberdade na contratualização com as universidades, que é um pleito dos reitores. O segundo ponto que a gente também quer, acima de tudo, é premiar as universidades. Então, a gente está querendo dispensar de licitação aqueles projetos que são executados com universidades. Por exemplo, se contrata muito com a FGV, com o INSPER, com as PUCs, por que a gente não pode contratar serviços com universidades? Em vez de contratar uma fábrica de software, a gente pode ter um termo de execução descentralizada para fazer com o Departamento de Ciência de Computação das universidades que são tão bons. Da mesma forma, as empresas juniores. Eu quero fazer... Isso é um movimento muito legal. Acho que é a pílula da juventude. É assim, é onde a gente realmente começa a viver um sonho. Temos 22 mil empresários universitários. É um movimento que começou em 67 na França e hoje entrou no Brasil em 88. Hoje o Brasil é considerado o país mais empreendedor em termos universitários. Então, os serviços contratados com essas empresas juniores serão dispensados de licitação. Então, a gente quer estimular esse movimento para que a gente possa cada vez mais se aproximar do mercado de trabalho para gerar mais empregos para os nossos alunos e para a nossa sociedade. E quando que vai ter essa definição da finalização do projeto? Vai ter uma coletiva? Como é que vai ser o anúncio público disso e o envio ao Congresso Nacional? Perfeito. Faremos uma coletiva para discutir quais foram os principais pontos, onde a gente consegue esclarecer dúvidas, né? Mas, acima de tudo, dar mais segurança jurídica. Agora a gente está fazendo um grupo de juristas para a gente deixar mais claro alguns pontos que foram questionados ao longo desse tempo. E isso é bastante positivo, né? Essas críticas a gente vê como positivas, porque geram necessidade de aperfeiçoamento do próprio anteprojeto. A consulta pública foi aberta para receber contribuições. É, então até é injusto falar que não escutamos os especialistas, né? Acho que todos os especialistas são aqueles que acreditam na educação. Então, os reitores puderem contribuir, os professores, os estudantes. Foi aberto para toda a sociedade. Até porque a educação, por ser um bem público, ela recebe bastante subsídios da sociedade, porque ela gera mais retorno de econômico e social. Então, nós acreditamos na nossa educação. Então, a consulta pública a gente deve consolidar nas próximas semanas e, a partir daí, enviar o projeto para o Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, fala-se muito que as universidades, elas estão muito ligadas ao mercado. E as universidades norte-americanas, elas estão entre as melhores do mundo. A ideia também com o Futurice é promover isso no Brasil ou intensificar isso, quer dizer, aproximar ainda mais as universidades, que são o censo de pesquisa, de excelência, desenvolvimento do conhecimento, do mercado, do produto final ali, fazer com que a universidade também entre nessa engrenagem do movimento da economia? Perfeitamente. Acho que, a partir do Futurice, os institutos e as universidades se tornam um polo de desenvolvimento do país. E a gente está retornando à necessidade da própria concepção da universidade. A universidade forma alunos para o mercado de trabalho. Então, ela tem que estar sempre atenta ao emprego, à indústria 4.0, toda a necessidade de a gente aumentar a produtividade na área de serviços, que é a nossa vocação. Então, a ideia é trazer recursos adicionais a partir dessa aproximação entre o setor privado, o setor produtivo e as universidades. Então, o que eu diria é o seguinte, um professor, às vezes um pesquisador, se ele for direto para o mercado de trabalho, às vezes ele não tem aquele perfil. Da mesma forma, se a empresa não se aproximar das universidades, ela jamais se tornará uma empresa inovadora, uma empresa disruptiva. O que a gente está fazendo é um casamento entre o capital humano e aquele que pode gerar mais recursos. Então, isso é feito por várias universidades, a gente só está potencializando, dando mais segurança jurídica e se aproximando, acima de tudo, das universidades que têm destaque internacional, inclusive as públicas. Como eu disse, especialmente as que estão entre as 50 melhores posições no ranking internacional, a maior parte do orçamento público, das universidades públicas, vem de receitas privadas. Alguns questionam, mas a pesquisa não será financiada. Não, continuará sendo financiada, porque o orçamento vai continuar sendo destinado para as universidades. Então, o orçamento público também fomentará a pesquisa. O que a gente está trazendo é, por acreditar muito e sermos apaixonados pelo potencial das nossas universidades, nós estamos alocando recursos adicionais. Secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos. Futuros, pelo que eu vejo, ele realmente vai promover essa maior autonomia das universidades, esse fortalecimento delas e esse diálogo com o século XXI. Maravilha, né? O Futuros já deixa um legado de colocar a educação no debate do desenvolvimento do país, é o que a gente não fez nos últimos 50 anos, e acima de tudo, isso gera uma crítica construtiva para todos nós. Nós temos que nos abrir sobre as melhores práticas internacionais e exigir cada vez mais, porque nós podemos mais, podemos dar um resultado maior para a sociedade. Então, nós temos que realmente olhar, acreditar no nosso potencial, porque a gente ficou muito distante do debate internacional e agora a gente tem o potencial de alavancar o nosso crescimento por meio da educação. Vamos conversar de novo sobre o Futuros. Obrigado, até a próxima. Eu conversei com o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Barbosa. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Obrigado, até a próxima.